Vamos trazer a Cheryl Amaral agora, né, com informações sobre um acidente com um motorista de aplicativo. A Cheryl Amaral vai trazer as informações. Cheryl, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Carlos Caldeira. Boa tarde pra você que está sintonizado, acompanhando a programação da REMA TV. Olha, antes de começarmos, falarmos dessa informação, que saudade, Carlos Caldeira, que eu estava de entrar aqui ao vivo e conversar com você, viu? Estava com muita saudade. Mas, gente, enfim, vamos ao que interessa a notícia. É um motorista de aplicativo, ele foi socorrido no João Paulo II após uma fortíssima colisão com o carro, né, contra a mureta de proteção do Porsche na Avenida Rio de Janeiro com Prudente de Moraes, no bairro areal, na região central aqui de Porto Velho. O acidente foi registrado, viu? Na última noite agora, nessa madrugada, o motorista do aplicativo estava sozinho, graças a Deus. Teve algumas lesões, ferimentos no tórax e o homem teve que ser socorrido, mas deu tudo certo, Carlos Caldeira. Então fica o nosso alerta aí para os motoristas de aplicativo, aqui naquela rotatória, naquele perímetro ali, tem umas barreiras de proteção que acabam aí, infelizmente, acontecendo esse tipo de acidente. Mas, Sharon, esse motorista de aplicativo, tem alguma informação que causou esse acidente dele? Carlos Caldeira, segundo informações que nós recebemos, ele teria levemente dormido no volante. Então ficou alerta aí, esses motoristas que acabam pegando muitas corridas durante a madrugada, né, ficam cansados, nós sabemos que eles precisam trabalhar e aí acabou, né, acontecendo essa fatalidade. E aí, graças a Deus que não foi nada tão grave. É, porque tem, olha, tem motorista de aplicativo, inclusive tem um grupo deles chamado Anjos da Madrugada, né, Sharon? Anjos da Madrugada, eles só trabalham na madrugada, inclusive salvando vidas, viu, gente? Salvando vidas, prestando serviço para a nossa comunidade, socorrendo pessoas, socorrendo crianças, enfim, tá, gente? Então, fica aí o alerta, então, para os nossos queridos amigos, motorista de aplicativo, motorista de táxi, de mototáxi, enfim, olha, tira um tempinho para dar uma descansada, porque realmente tem uma hora que a mente pesa, viu, gente? É, e pesa a vista mesmo, não tem jeito, tem que encostar e tem que descansar. Obrigado, então, a Sharon Amaral, daqui a pouco o Sharon Amaral vai estar de volta com a gente. Obrigado, gente.